Pessoal, é o seguinte, ó, vale o mesmo código aí, tá? Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser falar a respeito de algo que esteja perturbando vocês, que vocês tenham dúvida, que vocês estejam sentindo, não se omitam, quem ficar à vontade, entra pra falar, tá? É só botar aí, Pedro me ajuda, Pedro me ajuda, e aí a gente acaba conversando legal, hoje de manhã, não sei quem tava aí, rolou uma parada super maneira, uma atitude de muita coragem, de muito amor da Ana, e eu acho que beneficiou a todos nós, beneficiou a muita gente, então foi uma atitude que ela tomou, que ajudou a muita gente, então se você tiver à vontade, se você tiver afim, tome a mesma atitude corajosa, porque o seu problema, provavelmente, ou a sua dúvida, deve ser a dúvida de muitos, e à medida que a gente vai trocando ideia aqui, conversando e trocando esse, eu vou te ofertando esse ombro amigo aqui, a gente vai tirando dúvidas de muitas pessoas, vai iluminando e clareando aí a mente e a cabeça de muitas pessoas, foi uma grande troca essa manhã, foi sim, Catarina, foi lindo, foi lindo mesmo, foi um banho de amor, foi um negócio maravilhoso, e graças à atitude corajosa da Ana, não fosse isso, a gente não teria sido presenteado com esse momento que nós conseguimos viver e aprender, e é sobre aprender que eu queria falar com vocês, quem acertar aí a parada, enfim, ganha um sorvete de chocolate, quais são as duas únicas certezas que nós temos na nossa vida, quais são as duas únicas certezas que nós temos na nossa vida, uma todo mundo sabe qual é, qual é a outra, qual é a segunda, vamos tentar aí, quem quiser mandar uma tentativa de acertar aí, ganha um chicabon, a primeira certeza que nós temos na vida, todo mundo sabe qual é, qual é a segunda, a primeira é a morte, muito bem, Adriana Marcia Santos, essa aí todo mundo sabe, e qual é a segunda certeza que todos nós temos na vida, qual é a segunda certeza que todos nós temos na vida, quem acertar aí ganha um chicabon, queríamos morrer, é a primeira, muito bem, Elisa, quem quiser participar aí, gente, é só botar assim, Pedro me ajuda, Pedro me ajuda, eu corro atrás aí de vocês, o amor, Catarina, não, 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 não é o amor, a morte é a vida, não, não é a vida, a morte é a vida, pode ser, aí vai de qualquer um, a morte e ser feliz, isso é a intenção, mas não é a certeza, hoje, hoje é um dia maravilhoso, graças a Deus, mas não é a certeza, amor salva, salva sim, isso é uma certeza, mas não é a grande certeza, que estamos vivos, sim, pode ser, errar e morrer, parabéns, Alês, parabéns, a primeira certeza que temos na vida é que nós vamos morrer, a segunda certeza que nós temos na vida é que nós vamos errar, nós vamos errar, viver é aprender, viver é aprender, essa é a chave que eu queria ir passando para vocês, enquanto não aparece um corajoso aí, para a gente conversar, pode botar assim, Pedro me ajuda, eu estou de olho aqui, vou tentar pegar, impostos, maravilhoso, o medo, mais ou menos, então o que acontece, viver é a gente ter certeza de duas coisas, uma que nós vamos morrer, e a segunda coisa que nós vamos errar, porque nós estamos em pleno processo de aprendizado, quem conseguir mudar a perspectiva de visão a respeito da vida, de que tudo é aprendizado, de que sempre nós estaremos aprendendo, de não se punir, não se julgar, porque nós somos seres que erramos, nós temos essa certeza absoluta na nossa vida, a única coisa que nós sabemos é que ninguém é perfeito, se ninguém é perfeito, consequentemente a gente vai errar, se a gente vai errar, isso abre uma perspectiva para a gente de entender a vida de uma forma completamente diferente, nós vamos errar, então nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo, a gente tem que se perdoar, tem que entender que a gente está em processo pleno e absoluto de aprendizado, da hora que nós acordamos, até a hora que a gente for dormir, a gente vai passar o dia inteiro aprendendo, esse é o grande barato da vida, esse é o grande lance, é você começar a enxergar as coisas como eu estou aprendendo, eu estou aprendendo, não é porque a gente ficou adulto, que a gente cresceu, que a gente acha que a gente vai saber tudo, ou que a expectativa das pessoas em relação a gente, ou a cobrança que a sociedade, as pessoas e nós fazemos em cima de nós mesmos, significa que nós não vamos errar, e que nós não podemos errar, e que nós não devemos errar, isso é tão errado quanto achar que eu vou pular da janela e vou sair voando, não condiz com o funcionamento humano, nós estamos errando constantemente, errar é aprender, aprender é crescer, crescer é evoluir, essa é a chave da vida, essa é a chave da vida, então quando eu estou no relacionamento, não adianta eu querer que o relacionamento seja perfeito, eu estou aprendendo a me relacionar, a pessoa que está comigo está aprendendo a se relacionar, quando a gente aprende a se relacionar um com o outro, e de repente a gente muda o parceiro, enfim, separa e tal, aquela coisa toda e muda o parceiro, não é que nós aprendemos a se relacionar, nós aprendemos a nos relacionar naquela situação, naquele casal, agora somos um novo casal, é um novo aprendizado, todo dia nós vamos aprender, não adianta eu cobrar de alguém que seja perfeito, ou que não erre, e nem adianta essa pessoa cobrar de mim que eu não erre, porque isso não vai acontecer, isso é utopia, utopia é coisa que a gente cria na nossa cabeça, e que impede a gente de viver de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz, quando eu saio para trabalhar, ou quando amanhã de manhã vocês saírem para trabalhar, depois da live, das nove horas, quando vocês saírem para trabalhar amanhã, e alguém perguntar para vocês, vocês estão indo trabalhar, aí você responde assim, não, eu não estou indo trabalhar não, eu estou indo aprender, eu estou indo aprender mais sobre a função que eu realizo, eu estou indo aprender mais sobre o trabalho que eu faço, eu estou indo aprender sobre como eu posso conviver, num grupo conjunto, numa comunidade conjunta, que está executando um trabalho conjunto, eu estou indo aprender coisas a respeito da minha vida, eu aprendo a meu respeito, meu funcionamento constantemente, diariamente, olha que barato que é isso, se você começa a se distanciar, ou seja, quando a gente às vezes tem uma crise de ansiedade, de medo, de pânico, ou uma reação que a gente fica assim, vamos dizer, desestabilizado emocionalmente, ou assustado emocionalmente, pessoal, pode mandar aí, se quiser bater um papo, eu estou de olho aqui, quando a gente tem esse desconforto de emoções, de sentimentos e tal, o que é bacana? Você dar uma distanciada, e falar, olha, meu coração está palpitando, e meus pensamentos, eu acho que eles estão correndo, numa velocidade um pouco mais rápida do que o normal, será que se eu respirar com calma, meu coração se acalma? Será que se eu respirar com calma, meus pensamentos vão se acalmar? E está funcionando, está funcionando, olha que legal, eu estou aprendendo a trabalhar comigo, eu estou aprendendo, quando eu me destempero, ou quando acontece alguma coisa que tira a gente do tom, que tira a gente da nossa tranquilidade, da nossa calma, e a gente acaba se exasperando, brigando, xingando, criticando, quando a gente sai do desafina no comportamento, vamos dizer assim, isso acontece, em vez da gente se punir, pegar chicote e ficar batendo nas costas, eu sou um desgraçado, eu gritei, eu xinguei, eu não podia ter feito isso, eu fiquei nervoso na hora, eu não podia ter ficado nervosa, eu não podia ter ficado nervoso e tal, Alexandre Henrique falou, Pedro me ajuda, obrigado Jô, eu vou correr atrás dele aqui, Alexandre se puder, manda de novo aí para mim, manda de novo, por favor meu irmãozinho, por favor, então se em vez da gente ficar se chicoteando, se matando, a gente tem que falar assim, olha só, o que aconteceu para que isso acontecesse, aonde foi que engatilhou, esse descontrole, que causou o meu destempero, a minha saída de tom, o que foi, aonde foi que eu balancei naquela situação, e a partir do momento em que eu começo a avaliar, com um certo distanciamento, eu já me acalmo, Monique Alfradi, que seja bem-vinda, minha nega, faça de conta que você está em casa, fique à vontade, a partir desse momento, Léo Fux, meu ídolo, seja bem-vindo, Léo Fux, a partir desse momento em que a gente começa a avaliar e entender, que nós estamos em processo de aprendizado, que tudo é um grande aprendizado, e quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce, e quanto mais a gente cresce, mais a gente evolui, e esse é o processo natural, de tudo que tem vida, aqui no planeta terra, de todo o universo, todo o universo trabalha em crescimento e evolução, é sempre assim, então não adianta a gente se cobrar, não adianta a gente se punir, não adianta a gente tentar punir o outro, não adianta a gente tentar se subjugar, porque a gente não está acertando fazer certas coisas, porque os nossos relacionamentos estão com problemas, com dificuldades e tal, nós estamos eternamente aprendendo, aprendendo, e o grande barato é, qual é a forma mais eficiente, de você travar um conhecimento na sua cabeça, diz que prestando atenção, você pega aí 5, 10% do seu aprendizado, Leonardo, foi você que mandou aí o me ajuda Pedro, quem foi, manda aí me ajuda Pedro, e eu bato um papo aí gente, desculpa, e eu pego vocês aí, será de grande proveito, de grande valor para todo mundo que estiver aqui, quem estiver a fim de bater um papo aí, então o que acontece, quando a gente presta atenção, a gente absorve aí os 5% do aprendizado, quando a gente escreve, parece que tem uma pesquisa que diz que é uns 10% do aprendizado que a gente absorve, a forma mais forte, mais precisa, que eu acho que chega a 95% de você reter um aprendizado, é você repassando esse aprendizado para outra pessoa, Jorge Medina, fala Pedro, boa noite meu amigo, boa noite meu irmão, boa noite Jorge, boa noite, então tudo aquilo que vocês estiverem aprendendo, tudo aquilo que vocês estiverem absorvendo, da vida de vocês, cada detalhe de funcionamento que vocês estiverem pegando a respeito de vocês, aprendizados em relação, quando vocês estiverem com o marido, marida de vocês e tal, lembra que vocês estão aprendendo, lembra que vocês estão aprendendo a conviver, lembra que vocês estão aprendendo a lidar com amor, lembra que vocês estão aprendendo a conviver com outra pessoa, e lembra que vocês estão aprendendo a viver com vocês mesmos, em relação a outra pessoa, olha a quantidade de aprendizado, que nós temos para poder crescer e para poder evoluir, nós estamos sempre aprendendo, isso tira um monte de pedra das nossas costas, isso tira um monte de cobrança, de responsabilidade, de angústia, de ansiedade, não tem que ter ansiedade nenhuma, a gente está aprendendo, a gente vai errar gente, a única certeza que a gente sabe, além da dita cuja, é que nós vamos errar, nós vamos errar, então é importante aprender, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar, todo mundo vai errar, errar é crescer, errar é evoluir, crescer é evoluir, esse é o fundamento, esse é o fundamento da vida, então, dá essa respirada tranquila, amanhã quando você passar o seu dia, você está aprendendo na relação com seus filhos, você está aprendendo na sua relação com seu funcionamento humano, você está aprendendo na sua relação com seu marido, com a sua marida, no seu trabalho, com as pessoas que estão no seu trabalho, com as pessoas que você nem conhece, que você cruza na rua, você está aprendendo, aprender, é o grande barato da história, ele tira toda a nossa ansiedade, ele tira toda a nossa angústia, ele tira todas as nossas dificuldades, ele tira todas as pedras das nossas costas, aprender faz com que a gente tenha vontade de viver, vontade, alegria, porque se nós estamos aprendendo, e se nós podemos errar, então significa que a gente descompromissa muita coisa, tira a pressão, a sociedade há muitos e muitos e muitos anos, tem uma, Camila, seja bem-vinda, a sociedade há muitos e muitos anos, ela cria um julgamento, em cima de todos nós, e você não pode ser assim, você não pode ser assado, e você fizer isso, você é um desgraçado, e se você errar assim, se você errar assado, e como você pode ter feito isso, como você pode ter feito aquilo, é um absurdo, gente, é um absurdo, a gente tem o direito pleno de ter a liberdade do erro, a gente está aprendendo, e todo mundo está aprendendo, quem te julga está aprendendo, está errando, pode ser até que não esteja aprendendo, mas está errando com certeza, quem te critica está errando com certeza, quando nós criticamos alguém, é o errado falando do outro errado, ou seja, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, então relaxa, a vida, a existência, é uma escola, a existência é uma escola, o constantemente nós estamos indo para a escola, sem compromisso de acertar, com o compromisso de aprender, esse é o compromisso que a gente tem que ter, quem não entendeu que está aprendendo todo dia, quem não entendeu que tem que observar, parar, avaliar, usar os seus sentidos, as suas emoções para poder aprender, 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 quem mais aprende mais cresce, quem mais cresce mais evolui, essa é a brincadeira, essa é a chave do negócio, e conforme você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai evoluindo, a sua vida faz assim, a sua vida dispara, em qualidade, em prazer, em saúde, em sabedoria, em prosperidade, em tudo que vocês imaginarem, porque a partir do momento em que a gente relaxa, e entra em uma boa sintonia de energia, em que a gente sabe que a gente está aprendendo, que a gente está crescendo, e que a gente tem muito o que aprender, e muito o que crescer, a gente relaxa, e aí a gente começa realmente, a tirar proveito da nossa existência, a nossa existência, o grande proveito, a grande sabedoria que a gente tem para retirar dela, é o aprendizado, é o aprendizado, quanto mais eu aprendo, mais rico, eu fico, em sabedoria, em saúde, em amor, em paz, em felicidade, em tudo, em tudo, inclusive em prosperidade, inclusive em prosperidade, o conhecimento, aquilo que a gente aprende, é a maior riqueza que você pode ter na tua vida, é a única riqueza que jamais uma pessoa vai conseguir te tirar, ou uma circunstância qualquer vai conseguir te tirar, não tem crise no mundo que vai te tirar o seu conhecimento, pode ser a pior crise do mundo, aquilo que você aprendeu sobre você, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você puder, com certeza, é a sua maior riqueza, é aquilo que no momento em que você não tiver mais nada, você vai ter para você poder reconstruir tudo de novo, para você poder fazer tudo de novo, para você poder fazer melhor, conhecimento, é a maior riqueza que uma pessoa pode adquirir, é a forma que a gente tem de tirar o maior proveito da história do filme da nossa vida, é uma forma de fazer um filme maravilhoso, um filme lindo, um filme lindo, pessoal, se apresenta aí, quem quiser bater um papo, quem quiser conversar, eu sei que às vezes a gente fica meio envergonhado, fica meio assim, fica meio assado, mas não se preocupem, porque acaba virando uma atitude de amor, uma atitude de carinho, com as pessoas que estão aqui, a gente aprende, você aprende, todo mundo aprende, caso a conversa se apresente, aí a gente consiga bater um papo, pode vir tirar uma dúvida, pode vir tirar uma questão, ah Pedro, eu tento isso, mas eu não consigo, eu tenho ansiedade, eu tenho medo, eu tenho não sei o que, como é que eu faço para ter mais coragem, como é que eu faço para dar um jeito, eu tenho medo de não ter prosperidade, quando eu ficar velho, e ficar dependente de governo, essas coisas, como é que, que dica que você me dá, qual a cor da minha camisa, você gostou, a roupa está boa, eu falo o que vocês quiserem aí gente, não tem problema não, oi Pedro, boa noite, Alana de Carrancas, Oi Alana, tudo bem, seja bem-vindo, Carrancas esse lugar maravilhoso, seja maravilhoso, Alex Rodrigues, enviou uma solicitação, para participar do seu vídeo ao vivo, Alex, manda aí, Pedro me ajuda, Pedro me ajuda, a deste é essa, Pedro me ajuda, eu te puxo aqui, Agnes Leal, seja bem-vinda, Érica, Pedro tem algum exercício, para falar com alguém, no caso, parente, que temos muitas dificuldades de comunicação, mas precisamos falar com a pessoa, só que sem brigar, tem sim meu amor, tem sim Érica, o exercício é interno, você relaxa, relaxa bem, e fica tranquilona, e começa a imaginar, é, imaginar a ponto de você conseguir criar um sentimento gostoso, de que a conversa que você está tendo com essa pessoa, que você tem dificuldade, está sendo absolutamente maravilhosa, você entra em estado de relaxamento, e começa a visualizar na sua cabeça, uma conversa incrível, e que preenchida de amor, preenchida de carinho, preenchida de coisas boas, a partir do momento em que você consegue visualizar, e sentir, pega o telefone e cai para dentro, não tem como errar, é de dentro da gente, como a gente já tem o trauma emocional, de que as conversas geralmente são pesadas, são difíceis, a gente já pega o telefone, já imaginando, ou já sentindo, aquele nervoso, é um nervoso pré-existente, de uma coisa que ainda não aconteceu, então é só a gente imaginar, separa dois, três minutinhos aí, antes de ligar, relaxa, respira, e pensa com o maior carinho, com o maior carinho do mundo, Francisco pediu novamente, Giovana me avisou aqui, desculpa Giovana, peraí que eu vou tentar pegar ele aqui na volta, Francisco, Francisco Fernanda, Giovana é isso, Giovana me ajuda, ai meu Deus, Pedro me ajuda, José Negreiros, vou pegar o José Negreiros aqui, e vamos ver no que que dá, já me senti a pessoa mais burra, eu queria sumir do mundo, achar que eu não aprendi, imagina meu amor, você não é a pessoa mais burra do mundo, o mais burro do mundo, é aquele que acha que, nunca aprendeu nada na vida, oi Zé, tudo bem? Fala Pedro, e aí, tudo bem filho? Tá me escutando bem meu amor? Tô escutando sim, maravilha, maravilha, também te escuto plenamente, você tá onde Zé? Eu tô em São Paulo, eu tô aqui, eu moro no Rio, mas hoje eu vim visitar meu pai, que minha mãe morreu agora, ontem fez três meses, então, eu voltei aqui pra, pra ficar um pouco com ele, mas amanhã eu tô de volta pro Rio, volta do batente. Meus pêsames, é, meus pêsames, meus pêsames. É, faz parte, ela tava sofrendo muito, ela descansou, né, muito sofrimento, Alzheimer. Descanso, meu avô morreu assim também. Três anos, três anos de sofrimento, nossa, cadeira de roda, já não andava mais, já não falava, já não comia, então, chegou numa fase final, que realmente a gente sofria junto. Claro, claro. Isso faz parte da vida, né? Isso aí, meu amigo, isso aí. O toque de frente foi um bate muito grande, porque mãe, a gente, a primeira relação que a gente tem é com a mãe, né, já nasce, já vai amamentar, e tem a vida inteira do lado, uma luta, que eu sou do Nordeste, sertão de Pernambuco, então, a luta inteira lá no Nordeste, fomos para São Paulo, então, sempre essa luta, essa batalha de sempre, né? Com certeza, com certeza. E muito bom te reencontrar, te ter visto os teus vídeos, os vídeos muito legal, muito legal mesmo, faz a gente pensar, faz a gente raciocinar sobre muitas coisas, sobre o futuro, principalmente um ator, eu estou com 51, vou fazer 52 agora, então, uma coisa que me preocupa... Está novo, Zé, está muito novo. Mas eu estou vendo, o que eu tenho analisado e pesquisado aí, Pedro, que não tem mais trabalho para os idosos, cara, pouquíssimos trabalhos, a gente não vê mais os atores mais velhos, não vê em comercial, não vê em teatro mais, não vê em novela, quando tem é um personagemzinho lá, então, isso preocupa, porque, vamos falar dos grandes nomes, Esther Garcia, Assis Meira, Lima Duarte, a gente vai lembrando de nomes, de grandes atores que ainda estão vivos aí, claro que eles têm uma vida financeira tranquila, porque trabalharam 50 anos, aí direto, grande sucesso, etc., mas não é fácil. Para a gente que não chegou a ter um patamar dele, a gente vê outros artistas que fizeram sucesso na Casa dos Artistas, entendeu? Então, eu fico preocupado. Claro, Me preocupa sim. Claro. Zé? Graças a Deus, um pouquinho, está voltando às coisas, então, a orientação é sempre boa, às vezes eu planejo as coisas, eu parei de planejar as coisas, mas não tem como não planejar e pensar daqui a 15 anos, daqui a 13 anos eu estou com 65 anos, cara. Ou seja, a velhice está mais próxima do que a juventude. Claro. Então, isso é uma realidade que eu não posso fugir dela. Claro. Então, isso me preocupa e uma coisa que me deixa mais de cabelo branco, pensar, eu sempre tive trabalhos paralelos para sobreviver, porque o sonho, meu sonho sempre foi viver da arte, viver o trabalho de ator. Mas a gente está contratado, não está. Nós trabalhamos junto em Império. Depois de Império, eu fiz Velho Chico. Fiz Velho Chico. Trabalhava com Domingos Montanher, o núcleo dele. Aí fiz Velho Chico. Depois de Velho Chico, eu não consegui fazer mais nada. Fiz um comercial, faz uma coisa aqui ou ali, mas não é coisa de contrato, que a gente precisa daquela segurança. E a Globo é maravilhosa, a empresa é maravilhosa. Te dá uma estrutura, te dá uma segurança para você seguir em frente, que é um espetáculo. Zé, olha... Principalmente para quem fica contratado. São dois lados dessa moeda, viu, Zé? São dois lados dessa moeda, tá? Ao mesmo tempo em que ela te fornece a imagem de uma segurança, ela também tira a segurança de onde a segurança deve morar, que é dentro de cada um de nós. Uma empresa que dá segurança é como se a gente tivesse se sentido seguro na cadeia, né? Porque na cadeia a gente está seguro, né? Ali vão dar comida para a gente, vão nos alimentar. Passarinho na gaiola está seguro? Vão alimentar ele sempre que ele precisar. Vai chegar a comidinha lá do passarinho, vai chegar a água do passarinho, né? E aí o passarinho acaba se sentindo mais seguro dentro da gaiola, né? Mas, na verdade, passarinho não nasceu para ficar dentro da gaiola. Passarinho nasceu para voar. A segurança, na verdade, Zé, ela só vai existir em um lugar. Sempre. Que é dentro da gente. Essa é a segurança. Tem três pontos aí na sua conversa que eu acho que eu posso te dar um alô se você tiver afim de trocar. O que acontece? E é muito normal, Zé, que a gente pense dessa forma, porque como a gente aprende muito pouco a respeito de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, as coisas externas, o mundo externo acaba nos iludindo ou nos imprimindo uma visão que, às vezes, ela é mais restrita do que realmente nós somos, do que realmente quem somos nós. Então, quando a gente impõe a uma empresa a responsabilidade da nossa segurança, do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, obviamente a gente está restringindo as nossas possibilidades, está restringindo o nosso funcionamento. Você vai perguntar assim, sim, Pedro, mas aonde então eu consigo desenvolver, aonde eu consigo realizar o meu trabalho, de que forma eu consigo fazer isso? Existe, Zé, dentro de cada um de nós um infinito de possibilidades a serem criadas, um infinito de possibilidades a serem criadas. Tudo que existe na Terra foi criação de um ser humano, inclusive a própria TV Globo. O doutor Roberto, um dia, estava lá na casa dele, sentado na poltrona. Aos 66 anos. Aos 66, ele fundou, mas eu acho que ele imaginou, deve ter sido acho que uns 15 anos antes. Ele estava lá sentadinho na poltrona dele e, de repente, ele falou assim, acho que eu vou fazer uma televisão. Olha o poder da imaginação de uma pessoa. Olha o poder da imaginação de uma pessoa. Agora, você sabe que ele empenhou tudo que ele tinha para conseguir construir a televisão e a televisão passou 10 anos devendo milhões de dólares para o investidor financeiro americano que veio aqui investir. Essa história o pessoal não gosta de lembrar. A gente tem a imagem da televisão pronta da televisão que ganhou o mundo, mas a gente não sabe que esse cara ele empenhou a casa que os filhos moravam, ele empenhou o carro, ele empenhou tudo o que ele tinha, até o jornal foi empenhado. Se desse tudo errado, Zé, ele tinha perdido tudo, tudo, tudo. Ele tinha ficado no zero, no zero. e depois ele levou 10 anos para poder tirar a empresa do vermelho porque a empresa só dava prejuízo. Não sei se você sabe, até o Silvio Santos emprestou dinheiro para ele para pagar um ano de funcionários que ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários dele e o Silvio Santos emprestou um dinheirinho para ele poder pagar. Agora olha o poder da imaginação de um ser humano. Ele estava sentado na poltrona dele, Zé, e ele falou eu vou criar uma televisão. Isso é uma pessoa que tem segurança, que cria a sua própria segurança, que cria a sua própria condição. Ela não vive em função da condição que existe. Ela simplesmente cria a sua condição. Você imagina se o Roberto, o Dr. Roberto tivesse pensado assim, televisão no Brasil, porque todas davam muito prejuízo. Era um mercado que naquela época não era isso que a gente conhece que é hoje em dia. Não tinha esse lado comercial. Não tinha mesmo. Não tinha mesmo. A maioria delas estava vivendo no vermelho. Era um negócio muito difícil. Acho que a tupia que se dava melhor ali na época era um negócio muito complicado. Você imagina se ele parasse para pensar e falasse assim, não, negócio de televisão, cara, e aí eu vou me arrebentar fazendo isso, daqui a pouco eu estou com 65 anos e aí eu vou querer descansar e aí eu vou criar televisão para me arrumar a sarna para coçar. Eu vou empenhar o meu jornal e aí eu vou perder o meu jornal e meus filhos vão viver de quê? Você imagina se ele tivesse pensado assim. Quantas pessoas não teriam deixado de trabalhar? Como seria o nosso país hoje, artisticamente falando, se esse cara não estivesse falando assim, quer saber? As condições são ruins. As dificuldades vão vir. Todas. As mais difíceis. Mas eu vou realizar o meu sonho. Eu vou realizar o meu sonho. E o meu sonho é esse. Porque aquilo foi um chamado ao coração dele. às vezes a gente confunde o nosso sonho com o prazer que sentimos realizando alguma coisa. Um momento de prazer. Aí é como o uso de drogas. Eu quero repetir aquele momento de prazer. O sonho é atuar. Atuar na televisão é repetir o momento de prazer. Ou seja, é tentar retornar ao sentimento de prazer que proporcionou aquele momento. E o sonho é algo que você tem dentro do seu coração. Que é muito mais forte do que fazer uma novela. Muito maior do que fazer uma novela. Também é fazer uma novela. Mas você tem um chamado aí dentro de você que se você conseguir tirar o foco que a sua câmera está apontada para a limitação de trabalhos de pessoas hoje na sua idade dentro do mercado convencional e botar uma grande angular e falar assim peraí gente será que o mundo é só isso? Será que eu só realizo meus sonhos se for aqui nesse lugar e desse jeito? Ou será que existe outra coisa que pode tocar o meu coração? Criar uma paixão dentro de mim tão grande tão grande que eu esteja com uma força tamanha para enfrentar diversos desafios? A limitação não é na minha opinião eu não sou o dono da verdade eu estou só trocando uma ideia mesmo a limitação não vejo como a falta do trabalho isso é um dado realista para pessoas de certa idade isso é um dado é uma realidade a limitação está dentro de nós está dentro de nós quando a gente só consegue enxergar a nossa realidade dentro desse dado científico que a gente analisa pela vida das pessoas pelos trabalhos e tal a gente analisa esse dado científico e traz isso como uma grande verdade para a gente quando você começou a falar e você falou trabalho e tal para pessoas da minha idade na minha área está muito difícil vai chegando em uma época que fica muito difícil isso é uma crença uma sentença que você está escrevendo e que vai se transformar numa realidade para você caso você não mude a sentença você escreve o roteiro do filme da sua vida e o roteiro do filme da sua vida que você está escrevendo é trabalho na minha idade é muito difícil vai ficar cada vez mais difícil a situação está difícil está difícil está difícil o que vai acontecer essa realidade mas isso não é realidade não é ser realista não isso é um dado científico isso é um dado analítico isso é um dado porque pode ser que você é um dado Oh, que pena. Zé, pegou de novo aí, desculpa. Acho que você saiu do ar. Travou, mas deu uma travadinha. Pronto, estamos se ouvindo agora de novo? Estamos, voltou. Pronto, pronto. Isso é uma realidade, Zé, mas não necessariamente precisa ser a sua. Isso é a realidade do que você vê fora, de dentro de você. Mas não quer dizer que seja... Não necessariamente vai acontecer comigo. Não necessariamente. A não ser que você acredite muito nisso. O que é real, Zé? Não, eu não acredito. Eu fico... Preocupado. Eu tento me preparar para... Por quê? Por exemplo, Carlos, não sei se você sabe, a Solange Couto, a que fazia a dona Jura, lembra? Ela está na casa dos artistas. Claro. Ela está na casa dos artistas. Ou seja, olha o sucesso que ela fez, olha as coisas que ela já fez e tal. E aí, quando você chega na certa idade, quando você mais precisa, não tem trabalho para você, não tem possibilidades. A certo ponto, eu culpo ela também, porque ela não se preparou para a velhice. Porque a velhice vem para todos se você não morrer antes. Então, é nesse sentido. Outra coisa que eu vi no teu vídeo, você trabalhar a felicidade, trabalhar a felicidade. Eu, diariamente, trabalho, busco, principalmente tenho visto muito seus vídeos, etc. Mas, em certos momentos, eu acho irreal. Porque eu fico trabalhando como um personagem. Você veste aquele personagem de feliz. Eu sou um personagem feliz, feliz, feliz. Mas ninguém fica feliz todo. e a realidade está batendo na sua porta o tempo todo. E aí você fala, caramba... Aí bate uma frustração e fala, caramba, que felicidade é essa? Sabe o que é, Zé? A felicidade é uma questão de sobrevivência. Entendeu? A felicidade gera a frequência vibratória necessária para as coisas acontecerem na sua vida. A partir do momento em que você deixa as suas preocupações tomarem conta dos seus sentimentos, você está criando uma vibração de energia, uma vez que você é um corpo de energia, você é feito de energia e o universo todo é feito de energia, você se desalinha com as coisas. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis para quem mergulha nas preocupações, para quem deixa as preocupações e a realidade entrar para dentro de nós e mover os nossos sentimentos. Demorei para entender isso também, Zé. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era feliz porque o nego não ia ser trouxa de não ser feliz. Sabendo que ser feliz vai te trazer saúde, prosperidade e felicidade. A gente faz o caminho inverso. A gente espera alguma coisa boa acontecer para a gente sentir felicidade. Quando, na verdade, é o sentimento de felicidade que nos traz as coisas boas porque você está entrando em harmonia vibratória com tudo que está à nossa volta. E aí que os grandes milagres acontecem. E aí que as grandes oportunidades surgem. Quando a gente está feliz por dentro, o telefone toca nos chamando para trabalhar. A nossa saúde fica boa porque todo o seu corpo, todas as suas células, todos os seus átomos, todos os seus órgãos se sentem aliviados e felizes junto com você. É um estado de espírito que te garante saúde. Os entendidos dizem que morrer aos 90 anos de idade é cedo porque você em estado de felicidade, a sua saúde ela é permanente. Ela não sofre as doenças. Fica se preocupando em pegar uma doença durante dois meses para você ver o que vai te acontecer. Não tem dúvida, você vai parar no hospital. É assim que funciona o nosso corpo. É porque a gente não conhece o nosso funcionamento que a gente é a nossa falta de evolução que vai causando. Quando a gente se preocupa em não ter trabalho, é aí que a gente perde os trabalhos. É aí que a gente não consegue ter a tranquilidade para abrir o nosso campo de visão, para se harmonizar em frequência vibratória e escutar o quê? A nossa intuição. A intuição foi o que disse para o doutor Roberto faça uma televisão. Eu sou um ator totalmente intuitivo. É. O ser humano precisa ser também. Sim, doutor. Porque quem confia na... A vida eu nem procuro. Quem confia na intuição, Zé, desculpa te interromper. Quem confia na intuição não se preocupa. Não se preocupa. Não deixa a realidade ficar invadindo o seu bem-estar, o seu estado de paz e de tranquilidade. Quem não se preocupa está aberto para receber a intuição. Você sabe como um ator intuitivo que você é, que o ator intuitivo ele não está tenso, preocupado se ele vai falar mais assim ou mais assado. Ele está aberto para receber a intuição e poder fazer a sua cena da forma mais intuitiva possível. a gente tem que viver dessa forma. Igualzinho você faz em cena. Você tem que estar despreocupado, relaxado, em estado de frequência harmonizada e aberto para as suas intuições. A partir do momento em que você está aberto para as suas intuições, você começa a receber informações que vão te abrir os campos profissionais. Não é fácil, é simples, mas não é fácil senão a humanidade não estava enfiada no buraco que está. Porque todo mundo fica se preocupando, todo mundo fica tenso, as notícias são horrorosas, a realidade vem se impondo e você vai ficando aí, a realidade, a realidade. E que estado que você fica quando você fica botando a realidade para dentro? É como se você estivesse em um avião e o avião está lá despressurizando, vamos dizer, e você fica olhando para as pessoas e fala, meu Deus, as pessoas vão morrer, meu Deus, as pessoas vão morrer. E qual é a recomendação? Bota a máscara em você. Máscara. Em você primeiro. A primeira coisa é bota em você, depois você olha o resto. Não é isso? Então é a mesma coisa. Primeiro, bota a máscara. você não vai poder ajudar, você não vai poder mudar a realidade, você não vai poder fazer nada. Se preocupar é simplesmente jogar fora o tempo de vida, é simplesmente você jogar fora o tempo precioso da vida maravilhosa e com infinitas possibilidades por você ser um ser humano divino, a imagem de Deus na Terra, você joga fora a partir do momento que você se preocupa, você tensiona e você fica mais preocupado com a realidade do que com o seu próprio bem-estar, com o seu próprio estado de felicidade. Não importa o que aconteça, seja feliz. Porque ser feliz é a solução da vida. É a solução da vida. É onde a gente vai conseguir trabalhar, é onde a gente vai conseguir ter saúde, é onde a gente vai conseguir realizar todos os nossos sonhos. É ser feliz. É uma loucura, né, Zé? É. A música me ajuda muito. A música... Ser alegre é melhor do que ser triste. Ser alegre é a melhor coisa que existe. Despreocupe. A música... Não deixa a realidade te assustar. Não deixa a realidade te influenciar. Para de olhar a realidade um pouco e comece a se preocupar com o seu estado de espírito, com a sua alma, com os seus sentimentos. Os nossos sentimentos são um GPS são um GPS para nos indicar o caminho que estamos indo. Um caminho de prosperidade, de alegria, de felicidade, de saúde, ou um caminho de preocupação, carência, falta, o caminho lá do retiro. Né? A medida que a gente está com emoções tensas, preocupadas, a gente está a caminho do retiro, vamos dizer assim. E quando a gente está com o estado nosso de espírito pleno, feliz e satisfeito, independente do que aconteça, independente de qualquer coisa, você é um ser divino na Terra, você não tem que se preocupar com nada. Você tem que desfrutar da sua existência minuto por minuto que você não sabe o dia seguinte. Então é agradecer o dia de hoje e sim viver em estado de felicidade. Porque amanhã você pode ter terminado o filme da sua vida. Amanhã. e a gente não sabe. Então isso é motivo para ser feliz. Muito feliz. Ter saúde é motivo para ser feliz. Se eu sou feliz e eu tenho mais saúde, porra, vou ser feliz agora. Se eu for feliz e vou ter mais prosperidade, vou ter trabalho, eu não posso pensar duas vezes. O caminho é esse. O caminho é esse. É realmente ser muito feliz. É acordar todo dia, agradecer, botar um sorriso nessa cara e aproveitar você que é um cara do sertão de Pernambuco ou tem as suas raízes vindas de lá, você gosta de olhar passarinho. Você é que nem eu. Você gosta de admirar passarinho voando. Coisa mais feliz da nossa vida é olhar um passarinho voando. Despreocupado, Zé. O passarinho não está preocupado se vai ter semente ou se não vai ter, senão ele não voava. O passarinho não está preocupado se amanhã vai ter trabalho, se amanhã vai ter isso, se a asa dele vai bater mais assim ou mais assado amanhã. por isso que ele voa. Eu lembro que a primeira cena que eu fiz em Império foi você que dirigiu. Então, eu cheguei lá, claro, um pouco tenso, eu sabia como ia desenrolar, como ia ser e a minha cena foi com o Rômulo. E o Rômulo estava mais tenso do que eu. Aí eu falei, caramba, ele também está tenso. Então, nos reunimos no canto, vamos ficar de canto aqui. Aí um ajudou o outro, vamos passar o texto, vamos passar o texto ali e ali nós relaxamos. E aí quando chegamos para gravar contigo, você relaxadaço, tranquilaço, aí acalmou a gente de uma forma muito boa. Relaxar é desfrutar da vida. É uma coisa que é uma coisa que transmite já com outras pessoas e eu trabalhei nesse decorrer da minha carreira, foi extremamente tenso. Na própria novela mesmo, nessa novela, tinha algumas pessoas que tinham uma tensão e era complicado. Então, a gente, o que eu tento fazer? Não entrar na energia dela. Tentar manter essa tranquilidade, essa coisa diária. Não é fácil, não. Não, eu preciso fechar por causa do tempo e eu queria dar uma notícia para a galera. Deixa eu te falar. Viva como um passarinho. Voe despreocupado. Tudo de mais maravilhoso que existe nessa vida vai te acontecer. Basta você estar aberto para receber. Aberto para receber é em estado de alegria, em estado de felicidade. Não tenha dúvidas. Não se preocupe. Voe, voe como um passarinho. Seja feliz. Vamos em frente. Um beijo, meu amor. Um beijo. Muito obrigado por você ter entrado aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu que agradeço todos os vídeos. Foi um papo ótimo. Eu estou seguindo. Um beijo, meu amor. Um beijo. Outro. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Pessoal, então vamos lá. Zé, mais uma vez, muito obrigado. Você deu uma luz aí para a gente. Acho que a conversa espero que tenha sido proveitosa para todas as pessoas. Pessoal, viver despreocupado, viver em estado de alegria só vai te trazer coisas boas, saúde, felicidade, prosperidade. O sentimento que nós estamos tendo, ele nos indica qual o nível, o grau de felicidade de coisas maravilhosas que vão acontecer na nossa vida. Então, despreocupe-se, viva como um passarinho. para você poder voar. Passarinho preocupado, não voa. Se lembra dessa chavezinha aí. Galera, é o seguinte. A Giovana e eu e toda a equipe do Ponto de Virada, nós gostaríamos de fazer o seguinte. Fala do site que mandamos algumas dicas por e-mail. Assim, dia 27, 28 e 29 de novembro, 27, 28 e 29 de novembro, eu vou dar três horas de aula, três horas de aula pesadaça para fazer uma transformação absoluta no filme da vida de vocês. Quem tiver com o roteiro da vida confuso, quem tiver sem direção, quem tiver com o seu protagonista aí meio perdido, não sabendo muito bem o que faz, o que vai, para onde vai, eu vou dar um plau, literalmente, eu vou descer a madeira no lado emocional de vocês. eu estou preparando um material muito precioso, 100% de graça, não há cobrança de nada, de nada, de nada. São três horas de aula diárias nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Para você participar, é absolutamente simples, é só você entrar em www.pedro.devirada.com.br www.pedro.devirada.com.br Eu acho que é isso, gente, mas tem a biozinho lá no Instagram, tem o sitezinho, é só você entrar lá no site e a turma lá te explica melhor como é que faz para participar. 27, 28 e 29 de novembro, absolutamente de graça, de 19 às 22 horas, eu vou virar você do avesso, do avesso. Ou eu mudo a história do filme da vida de vocês, ou vocês começam a ganhar um reconhecimento, um entendimento de como vocês podem fazer do filme da história da vida de vocês uma obra-prima, uma obra de arte, uma coisa maravilhosa. Estou preparando um material muito precioso, muito precioso. Eu chamo de A Herança dos Meus Filhos. Não vou deixar dinheiro nenhum para eles, eu vou deixar esse material que eu estou preparando para poder trabalhar com vocês aí. Quem tiver afim, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda e eu vou adorar poder fazer esse mergulho, esse trabalho com vocês. São três horas de aula, dia 27, 28 e 29 de novembro. Tá, gente? Esse 0000000 de custo, a única coisa que eu preciso é que você queira que você esteja com essa vontade dentro de você de aprender mais sobre como você funciona, como funcionam as leis no universo, como é que a gente se entende com as nossas emoções, como é que a gente faz para as nossas emoções trabalharem a nosso favor e não contra a gente. E, enfim, que você queira mudar o filme da história da sua vida e dar uma turbinada nele, tá? Para a gente parar com esse raciocínio bobo e limitado que nós temos de que nós somos seres que têm limites, impostos, na verdade, por nós mesmos, viu? Você é um ser divino, você é uma pessoa maravilhosa, você é um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Pensa no que você é. Pensa na vida que você pode levar. Então, não perde tempo, não, gente. Conhecimento, como eu falei lá no início da live, é a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida. O conhecimento, essa riqueza, jamais, jamais, ninguém vai tirar de você. Crise nenhuma vai tirar de você. o seu conhecimento. Não tem governo, economia, ninguém vai tirar de você o seu conhecimento. Quando você entender a potência que a paixão, o amor, o desejo, o estado de felicidade, o estado de bem-estar podem causar na sua vida, eu vou te ajudar demais em como você pode construir um melhor roteiro para o filme da sua vida, como você pode dar uma melhor direção para o filme da sua vida, como a gente pode ajustar o protagonista, a protagonista, no caso você, para brilhar no filme aqui da história da sua vida. Então, gente, olha, mais uma vez, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês que me deram a coisa mais preciosa da vida de vocês, que é o tempo de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Giovana me avisa cinco minutos, vou fechar agora, Giovana, já estou me despedindo das pessoas. Gente, muito, 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 muito obrigado. Fernando Cruz, meu irmão, meu amor, um beijo grande, Guia Azevedo, um beijo, Érica, muito obrigado. Candé Faria, acordou cedo e vai dormir tarde hoje, meu Deus, Candé. Santa Rock'n'Roll, muito obrigado. Cuca Nunciato, que pessoa maravilhosa, um ser humano de luz, uma pessoa especial, essa vai me ajudar muito a mexer as almas aqui na terra, a iluminar as almas aqui na terra. Jordana, é o meu nome. Desculpa, Joe. Pedro, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu espero estar sendo útil para vocês, eu espero poder ajudar vocês. Amanhã, às nove horas da manhã, eu vou estar de novo aqui na live. Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser bater um papo, eu estou super disponível. 27, 28 e 29 de novembro, aí é diferente, eu vou virar você do avesso, tá? Então aparece lá se você quiser. Fiquem com Deus. Muito obrigado, que vocês sejam muito felizes, que a vida de vocês seja repleta de amor, que a vida de vocês seja repleta de luz, que essa noite seja iluminada para todos vocês, que vocês consigam se encontrar, se conectar com a alma de vocês, que é a representação absoluta de Deus aqui na terra, que amanhã vocês acordem de uma forma maravilhosa, felizes, satisfeitos e prontos para turbinar a história do filme da vida de vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Um beijo, gente, um beijo, um beijo, obrigado, obrigado, obrigado.